O senhor tem uma longa carreira em cargos públicos executivos, mas nunca enfrentou uma eleição, ainda mais uma eleição majoritária. Assim como a presidente Dilma, antes de ser eleita. Dá para traçar algum paralelo entre vocês? Ela é de alguma forma uma musa inspiradora do senhor? Olha, o presidente Lula entende que sim. Eu não posso, quem sou eu para me comparar com a presidente da República. Mas o que o presidente Lula diz é que nós, a presidenta Dilma foi para a Casa Civil, mais ou menos no mesmo momento em que eu assumi o Ministério da Educação. Então nós somos fruto de um momento histórico em que o presidente recompôs a equipe com pessoas com um determinado perfil. E eu e a presidenta Dilma temos um perfil semelhante porque não concorríamos a cargos eletivos, mas servíamos a um projeto político. pela competência técnica que adquirimos na universidade. Então é mais ou menos isso que nos aproxima. Não temos disputado eleição, temos feito uma carreira acadêmica, temos substância técnica para servir a um projeto político determinado. Aí para aí, evidentemente, porque a presidenta Dilma tem uma história riquíssima de serviços prestados ao país, inestimáveis. É uma pessoa que eu admiro muitíssimo, mas eu fico muito honrado quando o presidente traça esse tipo de paralelo, mas não há como estabelecer um paralelo pleno porque é uma pessoa que, enfim, desafiou a ditadura, lutou pela democracia, pagou com a própria integridade física a luta pela liberdade, enfim... Ela vem participar da campanha do senhor, mas efetivamente, pessoalmente? Sem dúvida. No momento, sempre eu digo assim, quando me perguntam, e o Lula, e a Marta, e a Dilma, falam... Toda campanha tem uma estratégia. Então nós estamos seguindo a risca, a estratégia que nós definimos em janeiro. Tá certo, candidato. Voltando sobre os problemas da cidade, queria falar agora sobre segurança. Segurança pública é meio que uma bola dividida. Ela tem uma responsabilidade maior do governo do estado e na prefeitura fica a Guarda Civil Metropolitana. Eu queria saber qual o seu plano para a segurança e qual vai ser a atuação da Guarda Civil Metropolitana no centro da cidade? Ela vai continuar perseguindo os moradores de rua, usuários de crack? Como é que o senhor vai tratar a questão da Cracolândia no centro da cidade? Olha, eu sou daqueles que entendem a segurança como uma atribuição também do prefeito. Por quê? Porque no que diz respeito à prevenção e à repressão, obviamente que o governador tem a polícia civil e militar subordinada ao seu comando. Então isso é atribuição constitucional do governo do estado. Mas a promoção da segurança é uma atividade que também cabe ao prefeito. Promover segurança o que é? Eu diria que são quatro ações específicas que podem ser conjugadas para melhorar esse capítulo. Em primeiro lugar, cobrar da própria prefeitura a observância das posturas municipais. Iluminação pública, calçamento, muramento de terreno baldio, funcionamento do semáforo quando chove. São posturas mínimas que a prefeitura tem que observar para garantir um ambiente de segurança. Dois, polícia comunitária. A polícia comunitária, e a guarda civil pode se transformar em uma polícia comunitária, ela tem um papel importante no estabelecimento do diálogo do poder público com lideranças locais, sobretudo nos territórios muito violentos. Há territórios em São Paulo muito conflagrados. Então é preciso que a autoridade esteja presente. Não é a polícia militar que é mobilizada quando há o crime ou para inibir um crime que está em ocorrência. Não, é a presença física e permanente de uma polícia comunitária que estabelece uma relação quase que de amizade com o morador. Três, vídeo e áudio monitoramento. Em algumas localidades nós temos que monitorar com tecnologia, saber o que está acontecendo no território, para atuar com presteza. E um quarto elemento, sem sombra de dúvida, são todos os programas sociais. Esses territórios, a educação, a saúde e a assistência, eles têm que entrar, eles têm esporte, cultura, eles têm que entrar com força. Então são quatro ações que não podem ser segmentadas. Não, eu vou só atuar com o programa social, a cultura vai resolver tudo. Não, é verdade. Mas a cultura, vídeo e monitoramento, a polícia comunitária, a iluminação pública, as posturas municipais, isso tudo com a presença física do poder público no território, isso tudo combinado derruba os índices de criminalidade. Isso tem acontecido em várias cidades que aprenderam a lidar com essa questão. Candidato, uma pergunta recorrente aqui, a cada entrevista que a gente anuncia de candidato a prefeito de São Paulo é a respeito do Controlar. Dessa vez foi o Luiz Carlos, de 59 anos, e também o Agnaldo Parreira, de 66. Eles querem saber o que o senhor vai fazer com isso, que para eles é apenas um órgão arrecadador, que está sujeito a muito desvio. Eu já, acho que anunciei aqui, no Portal Terra, pela primeira vez, talvez, que eu vou acabar com essa taxa de inspeção veicular, porque não a considero adequada. Você já paga o maior IPVA do Brasil. Você, proprietário de veículo, você paga a maior alíquota do Brasil aqui em São Paulo. A prefeitura fica com 50% da arrecadação do IPVA. Não tem encabimento. Mas e o meio ambiente, a poluição? Não. A taxa é uma coisa, a inspeção é outra. Você cobrar pela inspeção é que, na minha opinião, é um equívoco, porque tem muita gente que não está licenciando o carro para não passar pela Controlar. Então, você acaba não ajudando o meio ambiente. Então, nós temos que fazer a inspeção, nós temos que multar a pessoa que não atender. Se eu paro um carro e ele está com uma emissão de poluentes muito acima do permitido, você dá um prazo para que a pessoa faça o reparo, vá fazer a inspeção, sob pena de ser multado e tudo mais. A multa, a arrecadação pela multa, quem não observar, depois de notificado, porque o proprietário não sabe o quanto o carro dele está emitindo de poluente. Então, você tem que dizer, você está acima, você tem 30 dias para voltar e mostrar que você fez a correção. Você regulou o seu motor. Outra coisa, você sair da concessionária e passar na Controlar, qual o sentido? O carro tem 3, 4 anos de garantia, 2 anos de garantia, e você... Aí, o fabricante é que tem que zelar nas supervisões que estão feitas para que o motor esteja adequado à realidade ambiental brasileira. A responsabilidade é dele. Então, o mundo não adotou o modelo paulistano. Então, tem alguma coisa errada com esse modelo. Então, o senhor tiraria a inspeção dos veículos novos? Eu... Olha, na maioria dos países, a primeira inspeção começa no quarto ano de vida útil do automóvel. Mas, sem prejuízo do poder público parar um carro e se constatar uma emissão de poluentes acima do permitido, dá prazo para correção sob pena de multa. Isso é... William, candidato, o nosso tempo está quase se esgotando. Uma última questão, por favor. Candidato, eu gostaria de falar sobre o nível da campanha. O senhor disse que, na semana passada, que esperava que o candidato Serra rebaixasse o nível de ataques. Ele falou sobre o bilhete mensaleiro, falou que o senhor criou a taxa do lixo. E, no começo da campanha, o seu site também cometeu um equívoco. Publicou um vídeo que comparava o Serra ao auditador Adolf Hitler. Eu queria saber se o senhor imagina que a campanha vai continuar com esse nível de debate e se a coisa vai melhorar. Olha, quando isso aconteceu, nós afastamos o funcionário responsável imediatamente. Para deixar claro que nós não íamos permitir esse tipo de tom. Então, o funcionário foi afastado imediatamente. Quando eles mandaram militantes na nossa caminhada para fazer provocações, e a imprensa apurou que eram militantes do PSDB, infiltrados numa caminhada nossa, pacífica, tranquila, ele não tomou nenhuma providência. Aí veio com esse assunto do bilhete mensal. Bilhete mensaleiro. Uma conquista do trabalhador em vários lugares do mundo. Agora quebrou o sigilo de um paciente do SUS. Sigilo do prontuário. Para dizer que ele não tinha a doença que disse que tinha. E agora se constata que também se equivocou duas vezes. Ao não atendê-lo e ao quebrar o sigilo. Então, me parece que são posturas diferenciadas. E eu posso te assegurar. Se alguém da minha campanha tiver qualquer postura que não siga a minha orientação, eu afastarei como já fiz. Eu afastarei. Porque minha campanha é propositiva. Não vejo o mesmo comportamento lá de lá. É isso. Candidato, para a gente encerrar, é importante a participação da família de um candidato na campanha? E eu não me refiro só a companheiros e companheiras quando eles existem, mas também a filhos, pais. Olha, eu gosto de tornar... Eu acho que a política tem que voltar a ter um ar mais leve. E para isso, você não pode ter medo de se apresentar. Quem você é? Qual é o seu passado? O que você pretende para a cidade? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Então, eu tenho muito orgulho da universidade que eu cursei, dos amigos que eu tive, da família que eu tenho, dos meus pais, dos meus avós. Para mim, isso é a coisa mais importante da minha vida, a bem dizer. Porque ministro, prefeito, é uma eventualidade na vida da pessoa. Mas o que fica da tua obra é o que você fez quando você ocupou um cargo importante, mas sobretudo as pessoas que te cercam os valores que você defende. Então, eu penso que sempre com muita parcimônia, com muito cuidado, mas eu penso que é importante você se mostrar como um cidadão comum, uma pessoa que tem uma vida, que tem uma profissão, que não é a política. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, eu fui comerciante da 25 de março. Eu tenho outros atributos que precisam ser conhecidos da cidade para ela entender de onde veio o Fernando Haddad, quando eu me filiei ao PT, quando eu fui presidente do centro acadêmico, quando eu conheci o Lula, quando eu me tornei ministro, o que eu fiz no ministério. Tudo é importante para que as pessoas formem um juízo a teu respeito e possam cobrar de você depois. Porque também é importante que a pessoa tenha informações que lhe confiram, mais autoridade ainda, para dizer, olha, Haddad, você se apresentou assim, assim, ela precisa dessa intimidade com o governante. Ela não pode se sentir distante daquele que pretende governar a maior cidade do Brasil. Muito obrigada pela entrevista e pela vinda ao terra. Muito obrigado.